Em pista, no desempate pelo Brasil, Stefan Barcha montando o Chevô Clyde. Vamos acompanhar o desempate dessa prova de 1,45m do concurso alto internacional 3 estrelas W do 85º aniversário da Sociedade Ípica Brasileira. Stefan é muito rápido nos desempates e nas provas ao cronômetro. Atual campeão pan-americano individual. Passou bem o duplo. Está indo para a linha final. Está aí. Zerou no excelente tempo.